Olá meus queridos, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim fazer um vídeo para vocês aqui de vendas, que eu tenho mais algumas plantinhas aqui que já enraizaram, que estão bem e que eu posso estar apresentando para vocês, né? E agora já passou aí as festas, né? Os feriados, então agora está melhor já para poder estar mandando, né? Vamos começar então. Eu tenho calanchoe, calanchoe milote, olha como ela está linda, tá vendo? Calanchoe milote. Lembrando pessoal que eu tenho uma ou duas, no máximo. Tem peças que eu só tenho uma. Eu tenho essa daqui, olha, que fica pendente, é daquela minha, que está bem grandona lá na área, que eu já mostrei para vocês, que eu acho ela bem bonita, olha. Fiz muda aqui para vocês, olha como esse vaso está cheião, tá vendo? Pôr numa cuia é só pender. Tenho o francesco balde com mudas, eu já tenho colar de golfinho, já estão enraizados, eu já tenho colar de rubi, tenho o menor, o menor, o maior, tenho colar de pérola, acho que só tenho um ou dois, eu acho, que eu fiz poucas mudas. Tenho o coração emaranhado, olha como já está grande esse, olha, já soltando mudas, é soltando mudas não, novas folhas, tá vendo? Olha. Tenho Crassula espansa fragilis, amo essa planta, ela é gordinha assim, peludinha, dá florzinhas brancas, brancas, lindas. Tenho esse, essa pendente também, que eu acho que é o colar de anzol, não sei, ou de bananinha, depende aí do lugar. Eu tenho a Crassula ovata jade, tenho aqui em dois tamanhos, essa daqui ó, já tudo formadinho aqui, o caule, quase lenhoso, olha como está linda essa, olha, com caule já quase lenhoso, semi-lenhoso, está vendo? Eu tenho esse vaso aqui, olha, da árvore da felicidade, olha como está linda. Eu tenho o senécio azul achatado, eu tenho aqui esse vasinho também de sedum maquinói, o verde, eu tenho também o sedum maquinói variegata, que agora esqueci de pegar. Tenho essa daqui, olha, que chamam de orelha de burro, que eu esqueci o nome agora. Tenho esse vasinho dessa daqui, ó, dessa lindona aqui, que eu também esqueci, pronto. Eu tenho o colher de cobre, olha, eu tenho o senécio azul cilíndrico, ele assim estando normal, olha como ele está lindo, e ele cristatando, está vendo? Tenho orelha de elefante, a tirsiflora, calancho e tirsiflora, ó, mais um vaso de jade aqui, olha como está lindo esse. Acho que eu só fiz esses três. Eu tenho o sedum verde, olha como está lindo esse vaso. Sedum verdinho, eu tenho o sedum ouro, olha como está lindo. Maravilhindo! Quem mais? Eu tenho as calanchois, essa milote, eu tenho a calanchoi, a tomentosa, que é a azulzinha, né? E tenho a tomentosa chocolate também. Quem mais? Quem mais, gente, que eu tenho? E tenho outras aqui, que não estão aqui, mas que assim que vocês entrarem em contato, eu tenho desse senécio verde, achatado, olha. Que assim que vocês entrarem em contato aí pelo zap, eu faço o cálculo para vocês do frete. Olha como está esse daqui, ó. Esse daqui é o colar de golfinho, olha. Já está começando a pender, está vendo? Tenho ele assim, ó, com vasinho menor e tenho ele já com vaso, com ele maior. Olha, já pendente já, está vendo? Então, é só vocês entrarem em contato aí no zap, que eu faço a cotação para vocês de quanto que vai ficar o frete de vocês, do correio, né? Aí, de acordo com a sua cidade. E eu passo as fotos para vocês com os valores. Aí, é só vocês escolherem, que eu mando para vocês rapidinho. Tá certo, gente? Então, espero vocês aí. Tem outras que eu não coloquei no vídeo, mas que eu tenho em fotos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí